Olha lá, dá pra ver certinho Ah, minha câmera é ruim Dá pra ver certinho a bolinha Com metade embaixo, ó Que é o wake-ups do sol acabando É que a gente teve só a ideia, só agora Ó a ideia aqui é Uma caixa, tem um buraco do lado Aí tem um Papel alumínio com um furinho Bem no meio, um furinho de uma agulha Aí ele projeta o sol lá dentro da caixa Deixa eu ver se eu acho de novo Projeta o sol lá dentro da caixa Olha lá, projeta a bolinha lá no fundo da caixa E dá pra ver exatamente Uma bolinha redondinha Com só um pedacinho embaixo Como se fosse a lua passando bem No final do sol E se olhar Não vai dar pra ver Nem na câmera do celular não dá pra ver Ideia top